Tem vontade de cantar E o coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito A vontade de chorar Mas às vezes é preciso Me se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de pisar Chora, 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 caro lindo E esse choro é bom de chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Chora, 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 caro lindo E esse choro é bom de chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar E essa vai com você que conhece Chora, caro lindo Eu venho a felicidade Nesse logo no olhar E quando o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não consegue disfarçar Não consegue disfarçar E brilhar mais um sorriso Depois de pisar Chora, 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 caro lindo E esse choro é bom de chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Chora, 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 caro lindo E esse choro é bom de chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar E o coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Não gostar E chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de pisar Chora, 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 caro lindo E esse choro é bom de chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar Chora, 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 caro lindo E esse choro é bom de chorar Canta, 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 caro lindo Quando tem vontade de cantar